Sejam uma progressão aritmética A1, A2, A3, A4 e por aí vai, e uma progressão geométrica B1, B2, B3, B4 e por aí vai, de termos inteiros de razão R e razão Q, respectivamente, onde R e Q são inteiros positivos, com Q maior que 2 e B1 maior que zero. Agora, sabe-se também que A1 mais B2 é igual a 3, A4 mais B3 é igual a 26. O valor de B1 é, aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Duas das informações mais importantes nessa questão são as seguintes, A1 mais B2 é igual a 3 e A4 mais B3 é igual a 26. Lembrando, a gente quer determinar o valor de B1, tá certo? Bom, o que a gente vai fazer? Nessa primeira aqui, a gente vai escrever o B2 como sendo B1 vezes a razão, certo? O segundo termo de uma progressão geométrica é igual ao primeiro vezes a razão, tá bom? E o A1 eu só repeti aqui mesmo. O A4 é o A1 mais 3 vezes a razão, porque a sequência A1, A2, A3, A4 e por aí vai é uma PA, né? Então, o A4 é o A1 mais 3 vezes a razão. Já o B3, o terceiro termo da PG vai ser o primeiro termo vezes a razão, só que ao quadrado, não é? O terceiro termo é o B1 vezes a razão ao quadrado. E daí, o que a gente vai fazer com essas duas? A gente vai subtrair membro a membro. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, B1 vezes a razão ao quadrado menos B1 vezes a razão, tá aqui, ó. O A1 menos A1 vai cancelar e ainda vai sobrar 3R aqui, desse lado esquerdo. Do lado direito, temos 26 menos 3 igual a 23, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar B1 vezes a razão em evidência, bem aqui, ó. Colocando B1 vezes a razão, né? Que no caso aqui é a razão Q, né? Como é que vai ficar? Daqui, ó, como eu coloquei B1Q em evidência, fica ainda Q. E daqui, como eu coloquei B1Q em evidência, fica menos 1. E agora a gente vai analisar o seguinte, ele diz que Q é maior do que 2. Se Q é maior do que 2, então ele é maior ou igual a 3. A gente pode escrever assim, ó, o Q é maior ou igual a 3. Então, Q menos 1 vai ser maior ou igual a 2. E o B1, como é maior do que 0, ele deve ser maior ou igual a 1, porque todo mundo é número inteiro aqui, né? Então, o que a gente pode concluir? Essa parcela aqui vai ser maior ou igual a 6, né? Porque aqui é no mínimo 3, aqui é no mínimo 2. Então, esse produto todo aqui, ó, vai ser maior ou igual a 6. Então, o 3R somado com um número maior ou igual a 6, está dando 23. O que a gente pode concluir? Já que 6 mais 17 é 23, tá bom? O 3R tem que ser 17 ou menos. Então, o 3R tem que ser menor ou igual a 17. Agora, se o R fosse ali 5, 3 vezes 5 está 15, né? Se o R for 6, 3 vezes 6 dá 18, passa. Então, o R tem que ser menor do que ou igual a 5. Claro, ele tem que ser maior do que ou igual a 1, porque o R é um inteiro positivo, tá? Se ele é positivo, ele é no mínimo 1, tá bom? Então, o R é inteiro, está ali entre 1 e 5, né? Maior ou igual a 1, menor ou igual a 5, tá? E ainda temos essa expressão aqui. Vamos juntar essas informações, tá? E vamos começar a analisar as possibilidades para o R. Como é que vai ficar? A gente já sabe que B é 1 vezes Q, vezes Q é menos 1, mais 3R é 23. E a gente sabe que o R varia de no mínimo 1 até no máximo 5. A gente vai analisar cada uma dessas possibilidades. Se o R for igual a 1, o que a gente tem, né? Aqui, ó, fica 3 vezes 1, 3. Então, essa parcela aqui, ó, mais 3 é igual a 23. Então, essa parcela aqui é igual a 20. Olhando isso tudo aqui como um fator só, ele deve ser um divisor de 20. Sendo maior ou igual a 6, os divisores de 20 que são maiores ou igual a 6 é quem? O 10 e o próprio 20. Se ele fosse 10, então deveria existir dois números consecutivos cujo produto é 10. Mas não dá, ó. 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 4 é 12. Então, não tem dois números consecutivos, né? Positivos ali que o produto é 10. Então, o produto desses aqui deve ser 20, né? Porque ele é um divisor de 20, já que o B1 é inteiro. Então, dois números consecutivos cujo produto é 20 são o quê? 4 e 5. Então, o Q seria 5, aí o Q menos 1 seria 4. Então, nessa possibilidade aqui, o Q seria 5 e o B1 seria 1, né? Porque aí ficaria 5 vezes 4, 20. Aí, vezes 1 aqui. Tudo bem. Então, essa é uma possibilidade aqui que leva a gente a concluir que o Q pode ser 5. Será que se o R for 2, 3, a gente vai ter outras opções? Vamos ver. Se o R for igual a 2, olha o que a gente tem. 3 vezes 2 é 6. Então, joga o 6 pro outro lado, vai negativo. 23 menos 6 dá 17. Então, esse produto aqui teria que ser igual a 17, né? Só que Q e Q menos 1 são números consecutivos. São inteiros consecutivos. Então, um deles é par. Isso significaria que o 17 poderia ser fatorado e um dos fatores seria par. Isso é absurdo. Então, R igual a 2 não convém. Se o R fosse 3, 3 vezes 3 é 9. Aí, joga o 9 pro outro lado. 23 menos 9 dá o quê? Dá 14, tá? Então, você teria B1 vezes Q vezes Q menos 1 igual a 14. Só que Q vezes Q menos 1, a gente já viu, é maior ou igual a 6. E ele aqui, como B1 é inteiro, então ele aqui deve ser um divisor de 14. Divisor de 14 maior ou igual a 6, só tem o 7 e o próprio 14. Não pode ser 7, porque o produto de dois números consecutivos não pode ser ímpar. E não pode ser 14, porque se Q vezes Q menos 1 fosse 14, com Q inteiro, não dá. Porque o produto de dois inteiros consecutivos, 2 vezes 3 é 6. Aí, 3 vezes 4 é 12. E 4 vezes 5 já dá 20. Então, não tem inteiros positivos consecutivos que o produto seja 14. Então, aqui não convém R ser igual a 3. Se o R fosse 4, 3 vezes 4 é 12. Aí, joga o 12 pro outro lado. 23 menos 12 dá 11. Como a gente já viu, o produto de dois inteiros consecutivos vai ser par. Então, isso aqui tudo seria par. Não pode ser igual a 11, porque 11 é ímpar. Então, R igual a 4 não convém. R igual a 5. Se o R fosse 5, 3 vezes 5 é 15. Joga o 15 pro outro lado. 23 menos 15 é 8. Então, esse produto aqui teria que ser igual a 8. Só que Q vezes Q menos 1, a gente já viu, é maior ou igual a 6. Então, o número maior ou igual a 6. Já que B1 é inteiro, esse cara teria que ser um divisor de 8. Maior ou igual a 6, divisor de 8, só se for o próprio 8. Mas, não tem dois números inteiros consecutivos que o de produto de 8. Então, R igual a 5 não convém. Só que convém mesmo é R ser igual a 1 e, nessa possibilidade, o Q seria igual a 5. O Q sendo igual a 5, então você vai ter 5 vezes 5 menos 1, 4. 5 vezes 4, 20. Então, B1 teria que ser igual a 1. É por isso que o item correto é o item A de avião. Se você gostou desse vídeo, peço que você clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!